DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo, aí cê gosta né? É o DJ Gago, executando a concorrência Vapo, vapo, executando os cara, máquina do mal Que que tá acontecendo, ela rebola, cheia de fogo Que que tá acontecendo, ela rebola, cheia de fogo Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Vai sentando devagar, vai quicar sem parar DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo, aí cê gosta né? É o DJ Gago, executando a concorrência Vapo, vapo, executando os cara Que que tá acontecendo, ela rebola, cheia de fogo Que que tá acontecendo, ela rebola, cheia de fogo Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta Vai sentando devagar, vai quicar sem parar DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? É o DJ Gago Executando a concorrência Vapo, Vapo, executando os caras